Olá, gente! Começando mais um Diário da Noiva. Bora! Esse daqui vai ser... Eu acho que vai ser engraçado, eu acho. Quero só ver, cara. Então hoje é o nosso primeiro dia, nossa primeira degustação. Vamos degustar? Você tá preparado pra esse momento? Não. Eu também não tô. A gente acabou de vir de uma degustação de doce, tá? Só pra vocês terem uma noção, mesmo dia. A gente acabou de chegar aqui no Pepper Drinks e vamos lá. Eu não tô preparada, mas bora. O Leandro tá, ele tá animadíssimo. Amor, e aí? A gente tá indo pro terceiro drink, mas a gente tá pegando lepra. A gente tá tomando só um pouquinho ainda, porque a gente tá com medo, né? Gostoso? Nossa, parece suco. Suco? Suco natural, frozen, bagda. Tá na chuva, vamos se molhar junto. O objetivo do dia é deixar a águida bêbada, galera. Pode, só te trabalhando. Nossa, deve ter uma coisa. Forte o gengibre? De boa? Forte o gengibre. Forte o gengibre. Tá vendo? Não largou o copo até agora. Nossa, a gente tomou vários drinks. É que já tiraram alguns copos, não estão todos aqui. Foram alguns. Amor, de todos que a gente tomou, a gente não tomou todos, obviamente, do cardápio. Mas qual que você gostou mais? Ó, me surpreendeu muito de banana. É, o de banana é muito diferente. O mojito de maçã e aquele de whisky. O mojito de maçã e o mojito de maçã e o mojito de maçã. Alexander, nunca pediria sabendo que é de conhaque, mas é muito gostoso. Bom, tivemos a nossa primeira degustação de bar, que foi do Peppers. Ficamos loucos o Brincadeira. Ficamos loucos. Eu amei muito, 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 tipo, vários drinks. Muitos, tinha uns drinks que, assim, eu não queria pedir no cardápio pelo nome ou pelo que eu vejo que tem no drink, mas eles eram muito gostosos. Muitos drinks bem docinhos, assim, do jeito que eu gosto, leve. Por isso, acho que vale muito degustação. É. Eu, se me falasse a maioria daqueles drinks, eu não... Não, eu não tomaria. Ah, ok. Nossa, os frozen's... Acho que vale a pena. Os frozen's pra mim eram... Nossa, foram muito bons. Os frozen's foram muito bons. A única coisa que a gente tá meio assim... É que a gente não amou o Moscou Mule. E Moscou Mule é um dos drinks que a gente faz muita questão... Sim. Pro casamento. Então a gente ficou meio assim porque a gente não amou a espuma, enfim... Alguma coisa ali tava faltando. Tirando isso, os outros drinks pra mim eram, tipo, todos eram tops. Então a gente ainda vai ter outras degustações de outros bares. Ai, meu Deus do céu. Eu gostei muito da variedade de drinks, né? Que tinha, nossa, muitos drinks, muitas opções legais e diferentes. Tem uns carapes com 10, 12, 15, 17... Tem umas opções bem legais. Então eu gostei bastante disso, mas a gente ainda vai degustar outros pra conhecer. A gente tava morrendo de medo achando que a gente ia ficar loucão e a gente não ficou loucão. A gente só experimentou um pouquinho de cada e foi isso. É verdade. Eu pensei que ia ficar, sair mais bêbado. Foi de boa. Acho que também a gente foi... A gente já foi com medo, então a gente já foi com o pé atrás. Mas é isso, né? Vamos para a nossa segunda degustação de bar. Né, morrejão? Nossa, tá animadíssimo. A gente vai degustar o bar Madison. Vamos lá, né, amor? A gente já experimentou eles em algumas festas. Eles já participaram da minha festa de um milhão. Casamento da Nina. Eu tomei várias, mas sabe quando você não lembra exatamente o que a gente precisa? Precisa degustar. Vamos lá. Estamos aqui agora, olha o que a gente tá passando atrás ali. Ainda não veio hoje. Ainda não veio? Deixou ela em casa hoje. Proibiu, proibiu. Vamos lá, gente. Vamos para o drink favorito. Primeiro já começou aqui, ó. No mostro de coco. Bastante espuminha. E olha o bigode. Lucky, 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 me. Lucky, 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 I want... Vai, amor. Bom? Forte? Fraca? Não, nem forte nem fraca. Só o gengibre da espuminha podia estar mais forte. Mais picante. Mais, é. É o gengibre que hoje está mais forte, né, da espuma. Mais pegadinho um pouquinho? Uhum. É, achei ele mais levinho. Vamos ver. É, eu acho que a chora de capim de limão, suco de limão e um purê de amore. Bom? Tá aqui. Bom? E aí, amor? Amor, faz o 4 aí. Tá bem ainda? Tá. Aí, eu vou fazer o 4. Ah! Tá muito esperto, hein? Gente, aqui tá... Foi gin. Eu nem lembro mais o que eu tomei aqui, gente. Mas teve coisa pra caramba, viu? Olha, 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 olha. Bom, e o que achamos do bar? Gente, já passou algumas horinhas que a gente saiu da degustação, porque a gente saiu meio bêbada. Eu tava meio bêbada. Você tava de boa. Não, eu tava assim, gostava do drink? Eu tava tomando todos os drinks, assim. Você nem quer água sem gás lá, os drinks. Mas, gente, amo. Eu gostei muito, muito. Gostei de tudo. Moscou Mule top. É o melhor Moscou Mule que a gente já tomou na vida. Não, na vida. Tipo, já tomei em outros eventos, em outros lugares. Não adianta. O Moscou Mule deles é muito top, com aquela espuma top. E os outros drinks também me surpreenderam, porque eu não conhecia. E eram muitos. Vários drinks que eu amei. A gente tem os drinks. Bem gostos. Umas coisas meio estranhas. Você olha assim e fala, meu... Você olha no menu e você fala, ah, não vou pedir. Ah, eu botei um de rum. De rum. Mas eram drinks tops. Mano, mas é gostoso, velho. Fica da hora. Enfim, a gente amou muito. A gente ainda... Essa é a segunda degustação, né? De bar. A gente ainda tem mais uma degustação em outro bar. Mas Madison tá ali na nossa preferência, ali, ó. A gente também já viu o serviço deles em festas. Então a gente também tem essa experiência também de saber que foi legal e tudo. Mas enfim, depois iremos para a próxima degustação. Bom, gente, hoje estamos na degustação de bar da Wix Bartenders. Então vamos... Uma quarta-feira, às três da tarde. Tá certíssimo. Tudo bem. Véspera de feriado. Vai menos mal. Mas três da tarde é puxado. Durante o dia, só zoom aí, ó. Eles estão aqui na frente. Eles estão indo nessa casa. É. O pessoal faz degustação muito cedo. Dez, meio-dia. Dez, puxado. Vamos tomar café. Tipo, e aí vamos tomar café, meu amor. Bom, porque às três dá tempo de depois você come e já passa e acabou, né? E aí, vai começar? Bom, pelo de gin. Eu não sou muito fã de gin, né? Mas vamos lá. O que é isso aqui? De amora? De cor de amora. Tatinho, eu ainda sinto gin. Dando uma pegadinha. É, se eu colocar, toma você. Nossa, mas isso aqui vai dentro. O que eu faço aqui? Você transforma em brinque. Joga tudo? Aí, com você. Joga tudo, que eu gosto de doce. Chega, 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 chega. Não, chega. Então, ainda sinto, gente. Aqui não gosta. Não tem problema. Agora, a Perol Sour. Detalhe que tem um chocolatinho aqui. Eu vou começar pelo lado do chocolatinho. Interessante. Aqui, com a Perol. Porque é recente. É? Mas primeiro, é pra boca aqui, não é o chocolatinho. Não, eu vou experimentar sempre. Não, é a graça. Tem preconceito com a Perol. É, rapaz. Rapaz. Né? De boa. O chocolatinho dá uma diferença. Dá, dá uma diferença. Dá um docinho. Mas dá pra tomar, vai. Não escolheria um papirol. Com o 100. A ver se tá boa. A ver se tá boa. Dois da janela, tá ótimo. Tá top. Gente, já tá muito louco. Mentira. Alô, nem me esperou. Mas eu não vou poder ficar doente. Mas vai ficar. E aí? Tudo bom? A gente tá bebendo as 30. Não é, gente. Cada dia pior. Eu quero dizer que vocês já estão vivos. Tô à vontade. Ó, aqui dá. Moscou mori. Aê. Agora é o... Agora é a hora, hein? Tã-tã-tã-tã. O meu original é vodka, limão e ginger beer. E por que a gente coloca essa espuma? Ah, não é isso. Porque aqui ninguém quis beber. Ele amarga muito por conta do gengibre. Alteramos pra você sentir o limão e sentir também o gengibre. Porque a característica desse coquetel é o gengibre. Não, pra mim o gengibre tá levando. Não, o gengibre tá levando. Ficou na língua, tá? Esse é o pão do gengibre. O gengibre sobressai. Ah, não. Então eles gostam menos. Eu gosto de... Isso é econômico, tem que ter tudo mesmo. Maracujá pepper. Maracujá pepper. Gostei desse. Achei bem bom esse. Eu gosto de maracujá. Ah, esse eu não bruxado não bruxo muito. Você prefere sem o chá? Acho que sem o chá. Esse eu passo também. É, eu também faço. Não, não acho que já dá. É muito forte. É. Vai tentar. Sabe se você não queria um drink mais gostinho ao gosto de coco? Eu gostei mais desse do que desse. Então, aquilo é bom, só que... Vou te falar que esse limão incomodou o cheiro dele, cara. Também. Hummm. Gente, esse é de limãozinho agora. Nossa, parece torta de limão. Ele vai trabalhar, olha. Nossa, que cheiro do limão. Tô sentindo daqui. O limão é casa. Então, o cheiro tá vindo aqui. Sobremesa. Mas eu aprendi como é que faz. Eu tava beijando. Você aprendeu? Olha só por um patinho. Esse bebe é do meio. Uma geladada, não? Não. Ah, não sei. Já foram quantos, amor? Olha isso aqui. Olha o pato, amor. Olha o pato. E agora vai o patinho. Cinco patinhos. Esse bebe assim? Do jeito que você vai pegar. Oi? Eita. Tem um canudo? Sim. Nossa, vai esse babá todo. O patinho tá morrindo aqui, ó. Vai ficar folgado o patinho. É uma coisa um pouco amarga aqui. Só não vai engolir o patinho, amor. Engoliu, foi, foi. O patinho já tombou. Não. Olha esse aqui. Esse aqui é diferente. Sabe aquele docinho de criança de pirulito que você molha e que está lá na boca é isso? Bom, gente. A gente fez algumas degustações já, né, amor? Já ficamos bêbados algumas vezes. Vocês acompanharam. E aí hoje a gente voltou aqui, né? A empresa que a gente fez a primeira degustação. Foi a Pepper. Porque a gente gostou de tudo menos do Moscou Mule, né? Se não fosse por não ter gostado do Moscou Mule, a gente teria fechado. Então a gente teve uma conversa com eles. E aí, hoje a gente veio degustar outras opções de Moscou Mule do jeito que a gente falou que a gente gosta. Então vamos ver. Quem sabe? Como estamos? A gente tá indo pra Quarto Espuma. Águida, Março, ali. Espuma, espuma, espuma. Espuma aqui. Aí tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui. Vai sair um quarto ali em breves. Pensa em um drink complicado esse. Nossa, eu não sinto esse gengibre. Eu sinto. Tá com gengibre. Tá? Tá pegando, tá pegando. Saímos do bar levemente alterados. Assim, de espuma. A gente tomou muita espuma. Nossa, cara, o que a gente tomou de espuma hoje não tá escrito. Mas tá fechado, né, amor? Fechado. Conseguimos chegar no Moscou Mule. Não o top, topíssimo, ideal, maravilhoso, que a gente mais gosta. Mas a gente conseguiu chegar num bem próximo. Muito próximo. Bem gostoso. E todos os outros links também a gente gostou muito. Coitado do preço da Peppers. Tadinhos, a gente ficou fazendo eles ali, ó. Conseguimos chegar num valor ok e tal. Deu pra fazer um... Chegamos. Chegar num valor interessante e fechar. Então resolvemos o bar finalmente, depois de algumas degustações. Não vou mais ficar bêbado durante a semana. Agora vamos ficar bêbado só no casamento. Só no casamento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Diário da Noiva. Não esquece de deixar seu joinha no vídeo. Um super beijo e até os próximos. Tchau. E aí